MOTSAS PERMITO PELO AMOR DE DEUS Fala, Moinho! Tudo bem, queridão? Tudo jóia! Prazer, Levi Deixa eu te perguntar, desculpa Estou cansado vindo de baixo Sou do manicômio aqui de cima e eu trouxe esses pacientes pra fazer atividade Só que tem esse Te dá problema Esse dá problema, você viu por aqui? Não, não cheguei a ver por aqui. Rapaz, ele me dá um problema, viu? Meu Deus. Não cheguei a ver por aqui. Tá, Jó, é brigadão, viu? Alguns momentos depois. Boa dia. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor está? Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Você viu esse moço aqui, ó? Tem certeza? Porque ele é louco, viu? Eu vim aqui buscar ele, é paciente nosso lá. Aí ele chega nas pessoas e fala que é médico, essas coisas. Tem certeza? Não, não vejo não. Se você vê ele, você me avisa? Avisa. Tá bom? Claro, com certeza. Beleza, obrigada. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Irmão, vem cá, irmão, vem cá. Maninho, faz favor, tudo bem, papai? Meu nome é Levi. Dá uma forçinha para mim aí, que eu estou num corre aqui. Se eu do manicômio aí, eu trago esses pacientes para poder fazer aqui. E esse daqui, esse paciente escapou. Ele é meio doidão, malucação mesmo. Esse cara aqui dá trabalho. Se você vê ele por acaso, por acaso... Deixa eu ver como é que está. Foto! Deixa eu ver? Queria ver. Foi. Foi. A foto, essa aí. Mostra para você ou mostra para ele? Foi. Fica calmo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, fica calmo. Mas você é bonzinho. Não, fica bonzinho. Só para mostrar para o moço. Era ele que eu estava te falando. Eu vou achar o... Se vê, só me avisa. Está vindo ali, maluco. Está vindo ali, maluco. Está vindo aí. Está vindo ali, maluco. Está vindo aí. Era o da foto? Espera aí. De onde ficaram fui? Era o da foto? Ele estava lá para baixo. Meu nome é Levi. Se você vê, Luz, você me chama? Você me dá um toque? Tá bom? Fica tranquilo. Eu estou aqui para a segurança. Estou aqui para proteger o pessoal. É que realmente ele deu uma escapadinha. Então eu tive que... Você me chama, por favor? Levi, tá? Rapaz, estou rodando. Estou rodando. Obrigado, viu? Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Eu só quero jogar o meu videogame. Nossa, moça, moça. Ele aí, moça. Pelo amor de Deus. Olha lá. Ah, cara... Espera aí. Não, espera aí. Espera aí, moça. Vem, pode vir. Deixa eu te falar. O que acontece? Eu falei para vocês ficarem tranquilos que a segurança é minha. Vou, velho. Mano, chega aí. Mano, é brincadeira. É uma pegadinha, séria. É uma pegadinha. Calma, tem um cara gravando nós lá. Vamos ali. Mano. Vem cá. Vem cá, pô. Fala para ele. É uma pegadinha. Pegadinha, mano. Está escondido lá embaixo. A câmera lá. Olha lá. Dá uma olhada por nós. Chega aí, mano. Vem cá, vem cá. Não, vai. Vem cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.